O que é isso? É um panda. Como é que o panda faz? Aqui. E o outro? Ah, isso é um panda? Que legal. E a porta panda de Zé? O que mais tu sabe? Panda. O que mais tu sabe fazer? Que é panda. Tô tirando. Tô tirando foto. Caiu o panda. Caiu o panda. Agora tá na hora do panda ir dormir? Tá na hora do panda ir dormir? O panda vai dormir agora? Eu vou desenhar um panda. O que é que tu vai fazer? Eu vou desenhar um panda. Tu vai desenhar um panda? Sabe desenhar um panda? Você é um panda? É um panda. O que mais sabe fazer? Um panda é um pé. O pé? É o pé. O pé do panda é? É o pé do panda. Já fez? Fez. O que mais? Boneco. Oi? Boneco. Boneco? Tá na hora de dormir não? Não. Tá bom, agora vamos dormir? Tá? Então deita direitinho pra ir dormir. Deita pra dormir. Direito. Mãe, aqui eu vou desenhar o pataque ué. O que é que tu vai desenhar? Aqui, ó. Na folha, mãe. Na folha? Na folha, não. Quem tu vai desenhar na folha? Aqui, ó. Tu sabe desenhar o Papai Noel? Papai Noel. Desenha o Papai Noel aí, então. Não. Agora não. Eu vou dormir. Agora não, ele vai dormir. Então me dá a caneta. Não. Vai dormir. Eu. Não tem que tirar o relógio, meu filho, pra dormir? Tira, Zé. Não, não é que não. Eu vou guardar, tá? Amanhã eu te dou. Tá bom? Agora me dá a caneta. Tá na hora de dormir, meu filho. Amanhã tu não vai na escola? Vai? Como é o nome da tua professora? Tia Marinete. Tia Marinete. Quem mais? Tia mãe. Quem mais? Tia Tão. Tia Cátia. Meu amigo. Quem que é teu amigo? Amigo Henrique. O Henrique? Amigo Henrique. O Henrique é teu amigo? Eu vou dormir. Não! Mas eu quero dormir com o Zé. Eu vou dormir com o Zé. O que foi? A mãe quer dormir comigo. A mãe quer dormir contigo? E pode? É. Ela pode dormir contigo? Não. Não? Então fala pra ela e pro quarto dela. Mãe, tá aí. Seu quarto? Oi? Ali? Ali? Não, ali é o quarto da mamãe. Não. Mãe, a mãe não quer o quarto da mamãe. Eu vou chorar. Tia! 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 Por quê? Porque cai. Porque sai. Tia fora. Tia fora. Esse quarto da mamãe. Ah não, é o meu. Não, é da mamãe. Ah não. Vamos fazer assim? Ah, vamos. Olha só. Tu é a caneta, esse é o papel e esse é o Zé. Não é o Zé. Esse aí é o papel, também tá com o Zé. Não é assim. É aqui. Então tá, esse é o Zé, esse é o papel, aquele é a caneta e aquele é o celular. Não é o celular. É o que? É o que? Esse aí é o papel, o Zé é o papel mesmo. E esse aqui? O telefone. O telefone? É. Não. É aqui. É papel. Não é papel. Tu vai viajar? Eu vou. Pra onde? Tu vai pra onde? Pra onde que tu vai? Eu vou... Avião. Pro avião? Não. A mana vai de avião? Eu vou? É. Eu vou ir. A mana vai de avião. O papai vai viajar? É. Vai? E a mamãe vai viajar? É. O Ronaldinho vai? Hein, Zé? O Ronaldinho vai? O Ronaldinho vai embora. Ah, mas ele não foi embora. Aqui. Poxa. Por que que tu deixou ele ir embora? Ela foi embora. O que que eu amo? A minha foi embora. O vovô foi embora. Poxa. O vovô foi embora? O vovô foi embora? É. Por que que o vovô foi embora? Porque o vovô foi embora. O que é o nome do papai? Tu sabe? É o TAC. Então... Então... A mana que vai viajar? Não. Ai. Quem é você? Eu do... E eu? A mana. E ela? Não, mãe. Você não pode ir, ó. Agora deita aí, deita. Eu? É, deita. A mana. 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 Obrigado.